É o Ferraz Acústico, chama-se Amores mal vividos, poucas mal beijadas, noites mal dormidas Cê sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô me vendo errado Se eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô me vendo errado Se eu só te esqueço assim, anestesiado E aí E aí E aí